Por causa de você bate o meu peito Acho que faz calar a coração apaixonado por você A menina, a menina Que não sabe quem eu sou A menina, a menina Não conhece meu amor Você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você A menina, a menina A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL